Bem forte para Jesus Meu Deus Senta um pouquinho, por favor Acessando um novo nível de fé Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, pela fé Eu já estou acessando um novo nível de fé Diga assim, eu quero tudo E você? Amado, foi por isso que eu acabei perdendo O nosso costelão dos homens na sexta Que quando começaram com a primeira cruzada profética de milagres lá em Santa Maria O pastor Mustafa, que é o presidente lá hoje Que é a igreja do profeta Vinícius Tirassetti Lá em Santa Maria Antes dele ir para São Paulo Quando ele começou, ele olhou para mim e disse assim Profeta, eu queria contar contigo Em todas essas cruzadas Porque eu fiz a primeira E ele disse assim Pode me ajudar Eu disse, ô pastor, é uma honra para mim Então ele já me deu as datas todas Isso foi antes de nós reativarmos O ministério de homens Então, homens, entendam Eu estava lá cumprindo Honrando a palavra que eu tinha dado Porque homem de verdade Honra a palavra que dá Homem de verdade não fala uma coisa e faz outra Amém, amados? Mas vocês podem saber Ter certeza Meu coração estava aqui com vocês Né? E meu paladar também Deve ter sido Deve ter sido forte, amados Amém? Mas nós vamos fazer um para finalizar Encerrar o ano A gente vai ter que fazer outro Aí eu vou me vingar Eu vou pagar por dois E vou comer por dois Glória a Deus Quem está feliz, diga amém Amém Olha para a pessoa que está a sua lado Diga, acessando Um novo nível De fé Queridos, eu vou mostrar para vocês agora Eu vou pedir que dois obreiros venham aqui Não, pastor Filipe Dois obreiros venham aqui Me tirem isso aqui, por favor, gente Porque eu vou... Ah, obrigado, Pietro Depois, para colocar Tem que ser... Pode subir, pode subir, gente Depois, para colocar aqui Tem que ser bem na linhazinha Está vendo? Obrigado, querido Gente, eu preciso... Obrigado, tá? Mais uma Diminui a luz para nós, gente Olha só Presta atenção Antes de rodar o vídeo Eu vou colocar um dos testemunhos Que aconteceu quarta-feira Melhor, terça-feira Que eu não estive no culto aqui Que esse foi outra coisa Pastor Júnior Batista Ele chegou para mim e disse assim Mano, a conferência mais importante do nosso ministério É uma conferência profética chamada Acende o Fogo Ela é tão importante que a gente faz uma vez só por ano E todos os anos ela acontece São três noites Ou melhor, começava acho que no domingo Domingo, segunda, terça e quarta Ele queria que eu ministrasse terça e quarta Só que quarta já tinha Empeado a minha palavra lá em Santa Maria Deus disse, meu mano Eu posso na terça Só que terça eu tenho culto Se pudesse ser na segunda Aí ele disse assim Mano, eu te queria terça e quarta Tu vai me dar só a segunda Bom, eu sei que no final Eu ofertei isso diante de Deus a terça-feira Mas eu estou sabendo que foi um mover do Espírito Santo Através da vida do pastor Filipe Amém, amados? Então nós vamos poder cumprir tudo que Deus nos mandar Amém, amados? E na terça-feira, gente Deus Deus fez milagres Uma das mulheres que foi curada Deixa eu largar isso aqui Pode vir a câmera comigo, não tem problema Uma das mulheres que foram curadas lá Foi muito interessante porque Eu estava ministrando Uma conferência profética De avivamento E de repente eu pergunto Quem aqui tem alguma necessidade física? Está tudo filmado E muita gente levantou a mão Porque precisavam de uma cura Mas Deus me chamou a atenção Mais ou menos onde está a Belinha ali Tinha uma senhora E ela não levantou a mão Eu disse O que a senhora tem? Qual é a necessidade? O que a senhora tem? E ela não respondeu Qual é a necessidade que a senhora tem? E aí a pessoa que estava do lado Deu uma cutucadinha nela Porque entendeu o que era com ela E ela me olhava e disse Qual é a necessidade que a senhora tem? E ela não respondeu nada De repente Alguém falou não sei o que Papai Eu disse Traz ela aqui que eu vou orar com ela Aí me disseram que era Um problema na audição Eu disse Traz ela aqui Deixa ela aqui que eu vou orar com ela Inclusive no primeiro testemunho Que nós postamos no Youtube Aparece Antes de eu Entrevistar A primeira Pessoa que foi curada Na verdade Ela foi curada na hora A gente botou a cadeira E a perna dela Não foi tanto quanto Nós vimos Ah não Ela foi a grandona Santa Maria foi um pouco menor Essa mulher lá em Floripa Era pouco mais de 5 centímetros Uma perna menor que a outra E diante daquelas Sei lá Se tinha 1500 Sei lá quantas pessoas tinha lá Era muita gente Todo mundo que estava na frente Viu A perna dela Simplesmente Sem oração Nós só glorificamos a Deus E na hora Eu orei em línguas Deus me deu uma palavra E eu repeti Uma, duas, três vezes Simplesmente aquela perna Mais de 5 centímetros Ela emparelhou uma com a outra Foi uma coisa tremenda Gente Foi lindo demais E antes de eu De eu orar com essa mulher Tá chegando todo mundo E traz essa mulher Dá pra ver direitinho Claramente Ela chegando Eu disse Deixa ela aí que eu vou orar com ela Já Aí aconteceu Que teve mais uma outra cura E de repente Amados Essa última Que aconteceu Eu vou liberar depois No Youtube Vocês tem que assistir Gente Quando eu mando os links Pra vocês assistam Pra sua fé ser edificada Compartilhe Pra você edificar A fé dos outros Amém Meus irmãos Aí ela sobe a escada E eu pergunto pra ela Vocês vão reparar Que quando eu pergunto Agora vai aparecer aqui Não é que ela não entende Ela não está ouvindo direito Porque ela E ela relata isso Eu errei Depois eu disse Ah, de tanto que ela tinha perdido A audição Gente, ela já tinha perdido Quase toda a audição Ela fala isso Eu errei Quando eu disse De tanto que ela perdido Ela tinha perdido Quase toda a audição Você vai ver que no início Eu estou falando E quando eu falei com ela Nem com os equipamentos E o Mateus Cadê o Mateus? Foi arrebatado Tá lá Hein Mateus O Mateus me falou assim Depois que a gente saiu do culto Ele disse Meu pastor O que é o som Da mais de Cristo Da mais de Cristo Eles reformaram o som Gente Mas pensa Que você está entrando assim Parece que o som te envolve É uma coisa profissional Ao extremo Então não é porque o som Era ruim E eu falo com os entendidos Do som Onde é que o som É melhor na igreja Gente Ali no meio Para o final Essa senhora Estava exatamente no meio Não tinha lugar melhor E mesmo assim Ela não me ouvia Ou seja Ela não me escutava Através do microfone Com aquele som Todo Daquela igreja Por isso que quando Eu perguntei O que a senhora tem aí Ela não respondia nada Qual é a sua necessidade Não respondia nada Quando ela chega Para falar comigo Ela não me entende Ela não me escuta E você vai ver O que Deus fez Eu estou preparando você Para você entender O que aconteceu ali Porque mais uma vez O Espírito Santo Nem deu tempo De uma oração Coloca para nós Por favor Diminui A luz se for possível E bota volume aí Dor de ouvido Ou a senhora não Volta, volta, volta Porque está sem volume Falta de audição aqui Só num lado Certifica do volume Por favor Só de um lado Só nesse lado Nos dois lados E vira de frente aqui O que o médico falou? Que vai ter que colocar aparelho Quanto a senhora perdeu De cada ouvido Da audição? O percentual que a senhora perdeu? Ah, eu estou na receita A senhora não lembra agora? Mas é bastante O portal O que o médico falou? A senhora perdeu? Opa Ah, eu estou na receita O O O O O O O E aí Dor de ouvido ou a senhora não ouve? Falta de audição aqui Só num lado? Só de um lado? Só nesse lado? Nos dois lados? Vira de frente aqui O que o médico falou? Que vai ter que colocar aparelho Quanto a senhora perdeu de cada ouvido da audição? O percentual que a senhora perdeu? Ah, eu tô na receita A senhora não lembra agora? Mas é bastante Eu quase não escuto Nada dos dois lados Quase não escuta nada dos dois lados? Quase não escuta nada dos dois lados? Muita falta Parece que já tá mudando Parece que já tá mudando Quando eu falei Parece que já tá mudando bem baixinho Ela começou a chorar Porque tem alguém que já tá ouvindo aqui Tem alguém que já tá ouvindo aqui Como é o nome da senhora? Elorita Perdão? Elorita Elorita Quando faziam assim A senhora ouvia? Agora que você fez eu ouvi E quando arrastavam o dedo assim A senhora ouvia? Não E agora? Agora ouvi Para quem é, madame Deus é poderoso Gente, ela não ouvi O médico disse que ela tinha perdido Muita missão Volou-me, volou-me Aí eu arrastei os dedos assim no outro A senhora tá ouvindo isso? Isso E desse lado aqui Opa A senhora tá ouvindo Vira pra frente Não, não Fica viradinha pra frente Eu quero o meu maior aplauso Que você já deu na sua vida Esse é o Deus que nós servimos Aleluia Fica de pé, meu irmão E aplauda o Senhor Aplauda Jesus Aplauda 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 Ele Meu Deus Obrigado, querido Obrigado, querido Esse é o Deus que nós servimos Amados Essa é a unção Que nós como ministério Acessamos Olha pra pessoa que tá falando Diga Isso tudo Está disponível Para nós Como igreja É carro que Deus conserta Já vou dizer mais aqui Meu Deus Olha só E se a gente conseguisse entender Que foi Deus que estragou o carro Não foi Deus que endureceu O coração de Faraó Às vezes Deus tira uma pessoa De um emprego Porque ele tem um novo Pra pessoa Porque se ele não tirar A pessoa desse emprego Essa pessoa não vai procurar Um novo E aí nunca vai ter um novo Às vezes Pra gente experimentar O novo de Deus A gente tem que Abandonar o que é velho E assim serve Dos nossos pensamentos Se nós não renovarmos A nossa mente Amados Nós não vamos acessar Esse tipo de milagre Nós podemos estar Inseridos num ministério Gente Ela tinha perdido Quase toda a audição Não foi necessário Nem sequer Orar por ela E eu falo Sem nenhum tipo de orgulho Sem nenhum tipo de soberba Mas nós carregamos a unção E eu falo Em humildade Quando ela foi exposta A unção Que Deus me permite carregar Ela foi curada Sem oração Eu dou toda a honra Toda a glória Todo o louvor E toda a adoração E como Mateus Falou na sexta-feira Aqui pros homens Qualquer um Que se consagrar Amados Pode acessar Essa unção Pode acessar Isso não é um privilégio Do pastor Do profeta Não É um são Disponível Para a igreja De Jesus Olha pra pessoa Que só diga assim Pelo amor de Deus Vamos sair do raso Amém igreja Senta lá por favor Meu Deus Como é que prega Numa unção dessas Minha vontade Era sair correndo Agora Meu Deus Meu Deus Mas tem que fazer Como o Sérgio E a Carolina Fizeram Eu posso chamar de Carol Com muito respeito Tem que fazer Como eles fizeram Você está entendendo Você está entendendo Meu irmão Em nome de Jesus Você está entendendo O que Deus Está ministrando Conosco Hoje aqui Abra sua Bíblia Rapidamente Em Marcos Capítulo 9 Estevam Essa pregação Não, não, não Fica, fica Essa pregação Tem que conter tudo O texto é muito Obrigado Marcos capítulo 9 Versículo 14 Quando eles se aproximaram Dos discípulos Marcos 9 14 Viram numerosa multidão Ao redor E que os escribas Discutiam com eles E logo Toda a multidão Ao ver Jesus Tomada de surpresa Correu para ele E o saudava Então Ele interpelou Os escribas Quer que discutisse Com eles E um Dentre a multidão Respondeu Mestre Trouxe-te O meu filho O possesso De um espírito Mudo E este Onde quer Que o apanha Lança-o Por terra E ele espuma Rilha os dentes E vai definhando Olha isso aqui Gente Só para ficar claro Aqui Jesus Já havia liberado Vou repetir Aqui Jesus Já havia liberado A unção E a autoridade Para os discípulos Entrarem nas cidades Entrarem nos lugares Fazerem milagres Expulsarem os demônios Gente É incrível O profeta Gilberto Falou sobre isso Sexta-feira agora Eu preguei primeiro Depois ele É incrível como existem Às vezes igrejas Inteiras Pastores Líderes de ministérios Que não acreditam Em curas Em milagres Em sinais Não acreditam Em ministério de libertação Uma vez Um pastor veio aqui Ministrou Ele trouxe outros pastores Junto com ele Ali na minha sala Ele olhou e perguntou Mas pastor Samuel Eu realmente acredito Em ministério de libertação Eu olhei para ele Assim Sabe quase Sem resposta Eu disse Pastor olha Me desculpe O que eu vou lhe dizer Mas o nosso ministério Como um todo Ele é pautado Em um ministério De libertação Amém igreja Porque não existe A menor condição De alguém Usufruir de tudo Que Deus tem Para ela Ou para ele Se essa pessoa Não for liberta De verdade Não tiver uma libertação Na sua mente Na sua alma No seu espírito E olha isso aqui Queridos Mestre Trouxe-te O meu filho Possesse O espírito mudo E onde Este o apanha Lança-o por terra Ele espuma Rilha os dentes E vai definhando Roguei a teus discípulos Que o expelissem E eles não O puderam Diga comigo Eles não O puderam Aí eu pergunto Quando Jesus Liberou um são Para eles irem Quando Jesus Disse que ele Estava dando autoridade Para eles irem E fazerem Eu pergunto Foi falha de Jesus Será que Jesus Não fez certo O trabalho dele Será que Jesus Falhou gente Será que quando Jesus liberou Essa unção Ele não conseguiu Liberar de verdade É óbvio Que não foi Uma falha Em Jesus Amém igreja E nós Gente A coisa Mais importante Para alguém Mudar de situação É quando Este alguém Reconhece O seu erro Reconhece A sua falha Reconhece A sua limitação E pede ajuda E é tão grave Isso queridos Tão grave Pedro Você consegue Desligar aquele ali Porque hoje Graças a Deus Está o ar condicionado Ligado Ele está vindo Bem forte aqui em mim Por favor Obrigado Muito obrigado Roguei aos teus discípulos Gente As pessoas Mundo afora Estão rogando Por uma igreja Que manifeste Poder de Deus O mundo É afora A Bíblia diz Que a criação Geme Pela manifestação De quem? Dos profetas Dos apóstolos Dos pastos Não Dos filhos Todos os filhos Diga Todos os filhos Diga Todos os filhos Todos os filhos Precisam ter Para poder Manifestar Gente Ninguém pode dar Aquilo que não tem Pedro e João Olharam Para o paralítico Em Atos Capítulo 3 No templo Da porta Chamada Formosa E a Bíblia fala Que o paralítico Olhou para eles E ficou esperando Ali que eles Dessem alguma esmola Gente Claro que Pedro E João Tinham alguma coisa Só que quando eles Disseram Nem prata Nem ouro Nós temos Não é que eles Não tinham nada Eles estavam dizendo Nós não temos Prata e ouro Que possa mudar A tua situação Mas o que nós Temos Que vai mudar A tua situação É Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Ou Nazareno Levanta E anda A igreja Tem que ter O poder De Deus É óbvio Queridos Porque tem Muito religioso Hoje em dia Que por ele Não ter O poder De Deus Ou seja Ele não tem O carisma Aí ele bate Nas igrejas Que tem O carisma E diz Porque não adianta Nós manifestarmos O poder De Deus Mas não temos Caráter Dois pecados Esse religioso Pratica O primeiro Ou melhor Vários O primeiro É de não Ter o poder Porque a Bíblia diz Jesus diz Errais Não conhecendo As escrituras Nem o poder De Deus Então a pessoa Já erra Por não conhecer Segundo Ela está Atribuindo Uma carga Em igrejas Que carregam Essa unção Em ministérios Que carregam Essa unção Dizendo Ou seja Julgando Prejulgando Pecando Contra irmãos E dizendo Ah Mais importante É nós termos O caráter Do que o carisma Isso está errado Nós temos Que ter os dois Queridos Amém Amém Quando a Bíblia Fala da mulher Com fluxo de sangue Ela diz que A Bíblia diz que Esta mulher Tocou em Jesus E numa das traduções Diz que Jesus Relatou o seguinte Eu senti que de mim A normal Que todos nós usamos Normalmente É Eu senti que de mim Saiu poder Mas há uma tradução E se você olhar No grego No original Você vai ver que Essa palavra Se encaixa perfeitamente Jesus disse Eu senti que de mim Saiu virtude Se você olhar No dicionário bíblico No dicionário bíblico Você vai ver Que essa palavra Virtude Ela tem duas Origens principais Ou duas Dois sinônimos Principais Primeiro Que é o mais usado Poder de Deus E o segundo Qualidade de excelência Moral Ou seja Fala de caráter Qualidade de excelência Moral Amados Nós É óbvio Nós temos que buscar Termos qualidade De excelência Moral Ou seja O nosso caráter A nossa conduta Precisa ser impecável Eu já fui muito condenado Ah o pastor Samuel O profeta Ele fica só Experimentando as pessoas E nunca consagra Pois é Você tem que ler mais A Bíblia animal É Porque a Bíblia diz assim Se feriu Era para ferir mesmo Ferir a tua carne Para tratar o teu coração Porque sem um coração tratado Não tem A Bíblia diz o que O obreiro Ou melhor A pessoa que Almeja tal coisa Ele precisa ser Experimentado E se Se mostrar Irrepreensível Que exerça O serviço Na igreja Ou você quer Que eu rasgue a Bíblia Por causa de conveniência De amizade Ou porque você Vai ficar bravo E vai sair da igreja Então saia A porta é aquela ali E eu mesmo Abro para você Mas não me incomode Mostre com as suas atitudes Que você é de Deus E atitudes Não é um conjunto De eu faço Eu faço É quando fazem Para você E você reage É ali que você mostra O que você tem dentro Você está entendendo Meu irmão E outra Se quiser reclamar Reclame para mim Não reclame para os outros Não fica gerando fofoca Porque daí você está Imprestando a sua boca Para o diabo Além de você fazer errado Você ainda está minando o erro E você vai acabar sendo fuzilado Pelo reino espiritual Chega de brincagem Nós estamos em um ambiente profético Um ambiente profético Tão forte Que nós não estamos mais Precisando orar Para o surdo ouvir Espero que você não seja Tão surdo espiritualmente Quanto essa mulher E se for que seja curado Seja curado Em nome de Jesus Pastor está batendo Sim amados Ou a gente alinha Ou Deus nos tira do jogo O machado está posto Só estou citando palavras O machado está posto A raiz Ou produz bom fruto Ou a árvore é cortada Irmão Estou lhe dando uma chance Irmão De você não ser cortado De você não ser cortada Porque nós queremos Ver você frutificando Você está ouvindo Diga amém Você está entendendo Diga amém Amém Rogueia teus discípulos Que o expelissem E eles não puderam Quem você quer ser Meu irmão Quem você quer ser Meu irmão Aquele que pode Aquele que é qualificado Por Deus Para fazer a obra Porque é Deus Que respalda Olha para a pessoa Que está falando Diga É Deus que respalda É Deus que respalda É Deus que respalda Amados E Ele respalda Quando? Quando nós Escute Deus respalda Uma pessoa Quando ela está Alinhada à palavra Alguém vai dizer Então tu deve estar Te achando perfeito Não amados Mas Deus está vendo A minha luta Para vencer A minha imperfeição Para tentar ser Um pouquinho mais Parecido com Jesus Todos os dias Quando eu mostrei Queridos Esse vídeo Dessa cura Para o pastor Filipe Ele começou a chorar E disse assim Meu irmão Por favor Bota a tua mão Na minha cabeça Cara Como assim mano Não bota a tua mão Na minha cabeça Me abençoa Diz cara Como assim mano Bota a tua mão Na minha cabeça E me abençoa Chorando Eu botei a mão No ombro Dele E comecei a orar E disse Senhor Jesus Nós queremos ser Mais parecidos Contigo Nós não podemos Nos ensobebecer Gente Com isso aqui Mas nós precisamos Nos alegrar Nós precisamos Nos alegrar Gente Porque se Deus Abre o ouvido Do surdo Assim Se Deus Conserta O carro E não precisava Mais do carro Deus está fazendo Aqui nessa igreja Aqui nesse ministério Até o que não Precisa Até o que não Precisa É gente Pegando o óleo E ungindo Uma máquina De lavar roupa Que não funciona E a máquina A máquina estava parada Há um mês E a pessoa vai lá Com o óleo Bota o óleo A máquina volta A funcionar Sempre tem que ter Gente Eu não vou pedir perdão Nem do que eu falei Nem pelo jeito Que eu falei Mas nós precisamos Nos alinhar Com a palavra Gente Porque quer ver Como é que Jesus Falou para os discípulos Ele não disse Ai meus discípulos Amadinhos Olha só Vem aqui Meus Meus florzinhas De Jesus Para não dizer minhas Vem aqui O que eu vou ensinar Para vocês Então Jesus Lhes disse Ó geração Incrédula Até quando Estarei com vocês Ele já não estava Nem aguentando Ficar perto dos caras Você está ouvindo? Ai o profeta Está ficando Né Antes quando eu falei Aquilo tudo O profeta está ficando Orgulhoso Soberbo Não amado Olha o jeito Que Jesus tratou aqui Olha o jeito Que Jesus tratou aqui Amado Olha o jeito Que Jesus tratou Você está ouvindo A palavra sim ou não? Eu estou falando Dessa forma hoje Com todos nós Amados Sabe por quê? Porque é uma promessa Grande para o nosso ministério Algo muito grande Vindo da parte de Deus Sobre nós Amados Só que nós temos Que entender Que ou nós entramos No jogo de Deus Ou ele coloca Outra pessoa No nosso lugar Nenhum de nós É insubstituível A começar por mim Você está ouvindo Essa palavra? Olha só Até quando Estarei convosco? Ele continua Até quando Vos sofrerei? Tragam para mim O menino E trouxeram-lhe Quando ele Viu a Jesus O Espírito Imediatamente Olha só Jesus não precisou dizer Ô demônio Tu que estava aí Ele simplesmente Começou a manifestar Na hora E trouxeram-lhe Quando ele Viu a Jesus O Espírito Imediatamente O agitou Com violência E Caindo ele Por terra Revolvia-se Espumando Perguntou Jesus Ao pai do menino Há quanto tempo Isso lhe sucede? Aí ele diz Desde a infância Respondeu E muitas vezes O tem lançado No fogo E na água Para o matar Mas se tu podes Alguma coisa Tem compaixão De nós E ajuda-nos Ao que lhes Respondeu Jesus Se podes Ele não perguntou Se podes Tudo é possível Ao que crer O que Jesus Condenou nos discípulos A incredulidade O que Jesus Fala Tudo é possível Ao que? Ou seja Aquele que não está Na incredulidade Imediatamente O pai do menino Exclamou Com lágrimas Eu creio Ajuda-me Na minha falta de fé Mas que incoerência Nessa frase Como é que alguém Crê E ao mesmo tempo Tem falta de fé Você está vendo Como nós Seres humanos Nós conseguimos Confundir tudo Na nossa cabeça Eu creio Ajuda-me Na minha falta de fé Mas Jesus Havia acabado De dizer Ele não diz Tudo é possível Para mim Que creio Tudo é possível Ao que crer Jesus estava Incluindo os discípulos Jesus estava Incluindo o pai Do menino Você está me ouvindo Diga amém Amém Esses milagres Esse milagre Na vida Do Sérgio E da Carol Deus me usou Sim Sim Mas e se eles Não tivessem Dado ouvido A semeadura Ah, o pastor Está falando Isso aí só Para Encher o dinheiro O bolso de dinheiro Ah, o profeta Está falando Isso aí Na emoção Eu tenho um outro vídeo Eu não coloquei aqui Para a gente não usar Muito tempo Mas, cadê o Mateus Está ali Depois desse monte De milagres Gente Teve uma senhora Que já estava Depois nós vamos mostrar Há cinco anos Ela estava sentada Numa cadeira de rodas Cinco anos Numa cadeira de rodas Quem viu Essa parte aí Porque alguns assistiram O culto, né Levanta a mão Meia alto aí Ela estava há cinco anos Numa cadeira de rodas E ela começou Mais ou menos Onde vocês estão Na hora Não Onde está o Anderson Isso Ela começou Na hora que eu estava orando Nem sei como é que foi direito Mas sei que eu comecei a ver ela Tentando mover as perninhas Aí um pastor Acho que era o pastor Marcos Lá da igreja deles Ele viu aquilo ali Olhou para mim Eu já olhando para ele Nossa, tudo cheio de fé Ele pegou Correu ali Obviamente ele estava me olhando Para algum tipo de Sei lá Pode ir Cara, eu estou na igreja deles E ele foi E colocou as mãos ali Ele me olhava E nós orando E vai, vai Meu Deus E de repente aquela senhora Começou a mover mais as pernas Quem aqui já teve que mobilizar Uma parte do corpo Um braço Uma perna Um pé Quem, quem, quem Levanta a mão Se é para levantar assim Você está levantando Só você está vendo Então não levanta Quem, quem Abana aí Abana aí Gente Quem ficou Mais de 30 dias Levanta aí a mão Eu tive por causa daquela cirurgia Que eu fiz no braço Gente 45 dias Eu não Sério Meu braço Eu caminhava assim Tive que fazer fisioterapia Para o braço esticar de novo Eu nem imaginava isso Atrofia Congela Até Eles falam de Como se as cartilagens Congelassem ali Sabe A articulação Se formam ali até cristais Que depois são aquelas dorzinhas Que você tem que ir Fazendo, fazendo Para eles irem Né Gente Essa mulher estava há 5 anos Deixa eu contar para vocês Tem uma escada Plataforma mais ou menos Nessa altura Né Matheus Tem uma escada na frente Que ela faz assim Ela levantou Sim Com dificuldades Mas ela foi Começou a caminhar E começou a caminhar E vai para lá E vai para cá 5 anos O meu braço Depois de 45 dias Ele não esticava Essa mulher com 5 anos Ela parada Em cima da cadeira de rodas Ela já estava se movendo Se você olhasse as perninhas dela Fala com muita educação Muito respeito Não tinha um musclinho ali Sabe Só osso e pele Atrofiou tudo E aquela mulher Sabe como é que ela voltou para casa Ela disse Eu é que não sento mais aqui Eu vou voltar caminhando Ela foi curada Levantou daquela cadeira de rodas Para a glória de Deus Essa é a unção Que nós carregamos Amados Mas veja que Jesus Deu essa unção Para os discípulos E eles não conseguiam Andar nelas Ou melhor Nela Não puderam Expulsar o demônio Vendo Jesus Que a multidão Concorria Ou seja Chegava mais perto Muita gente Repreendeu o espírito imundo Dizendo-lhes Dizendo-lhe Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Sai deste homem Ou deste jovem E nunca mais Tornes a ele E ele clamando E agitando Muito Veja que a ordem De Jesus Para sair Às vezes pode acontecer Aqui gente De nós darmos uma ordem Em nome de Jesus Sai e aí Manifestar mais forte ainda Então eu já falo Para quem ministra Libertação Para não se assustar Porque o diabo vai dizer Para você Está vendo Você não tem unção Você deu a ordem E o demônio Manifestou mais forte Sim Aqui com Jesus Foi assim Manifestou lá Bem forte E Jesus permaneceu Em fé E aí Como é que diz lá Ó E clamando O demônio tá E agitando muito Saiu Deixando-o Como se estivesse morto A ponto de muitos Dizerem Morreu Mas Jesus Tomando pela mão O ergueu E ele se levantou Quando Entrou em casa Entrou em casa Os seus discípulos E perguntaram Em particular Por que nós não Podemos expulsá-lo Respondeu-lhes Jesus Esta casta Não pode sair Se não por meio Se não por meio de oração E jejum Deixa eu Entregar uma chave Hoje aqui pra vocês Durante quase uma vida Eu entendi Essa casta Como uma espécie De demônios E sempre Sempre jejuei E orei E dizia Deus Que nenhuma casta Resista A tua ordem Através da minha boca Mas está sendo levantada Entre alguns pastores De renome No Brasil A possibilidade De esta casta Por esta palavra Significar Espécie Tipo De talvez Jesus Está falando Acerca da Incredulidade Esse tipo De incredulidade Ou A fé Que vocês Precisam Acessar Para que este Tipo de demônios Saiam É uma fé Que vai além É uma fé Que vai Mais alto Ou que vai Mais profundo Gente Eu vou falar aqui pra vocês Inclusive vocês podem Procurar a fonte Ninguém mais Ninguém menos Todo mundo conhece Lamartine Pocella E Luciano Subirá Os dois falam Sobre isso Num vídeo E tem mais Muitos pastores De renome Que tem entendido Que pode ser Que Deus Ou melhor Perdão Que Jesus Estivesse falando Deste tipo De incredulidade Esse tipo De incredulidade Você só vence Através Da oração E do jejum Ou seja Jesus não Desde o início Não falou Do problema É que os demônios São muito Sabe A primeira coisa Que ele reclamou Foi a incredulidade Deles A segunda coisa Que Jesus questionou Depois Foi a incredulidade Deles Depois Jesus fala A incredulidade De vocês Me faz sofrer Até quando Eu vou ter que aguentar Do lado de vocês O pastor No início Sempre falou Uma coisa Pro pecado Independente De qual seja Claro Exceto o pecado Contra o Espírito Santo Mas para o pecado Sempre há solução Agora Para falta de fé Não tem solução Vocês acessaram isso Porque vocês tiveram fé Tiveram fé Para Ir na empresa Mesmo sem ter o dinheiro Para voltar Essa mulher Talvez Ela veio sem entender Ou sem entender Muita coisa Ou ela talvez Chegou à frente A mulher surda Talvez ela chegou Ali à frente Com uma esperança Que talvez Deus poderia Aliviar ela Trazer um alívio Para aquele problema Mas não Amado Não Ali Deus estava Literalmente Trabalhando No coração Daquela mulher Para que ela pudesse Alcançar o milagre Por completo Diga Eu quero O milagre Por completo Vejam que esses homens Estavam Os discípulos Eles estavam inseridos Num ambiente Mais profético Impossível Um ambiente De maior unção Impossível Jesus carregou A plenitude De todas as coisas Nele mesmo Amados Eu não quero Que você entenda Essa palavra Como pesada Amém igreja Mas é que Está na hora De uma virada De chave Na nossa vida Está na hora De uma virada De chave De nós acessarmos Pararmos Com as meninices O apóstolo Paulo Fala em 1 Coríntios Capítulo 3 E aí eu falo Para nós Que temos Mais de Mais Vamos dizer assim Mais tempo de fé Nós que temos Mais tempo de fé Amados Está na hora De nós Abandonarmos Todas as meninices Quando eu era menino Eu falava Eu brincava Eu fazia as coisas De menino Agora já não mais 1 Coríntios Capítulo 3 Paulo diz assim Olha Leite eu dei Para vocês beberem Porque vocês Não vão suportar Alimento sólido Eu quero Alimento sólido Amados Eu não quero Vim para a igreja Para a gente Ficar ouvindo Uma palavrinha De amor De perdão Que tudo É muito importante Mas se não Gera poder É só um bonito Discurso E de discursos Bonitos O inferno Está cheio Queridos Vou dizer uma coisa As pessoas já estão Cheias de um discurso Sabe Sabe Falam sobre Jesus Falam sobre um poder Mas não acessam Esse poder Você está me ouvindo Diga amém Diga assim Eu não quero E não vou Falar de um Jesus Que cura Que salva Que liberta E não viver Essas coisas Na minha casa Na minha família Amém amados Olha para suas mãos agora Chamar toda a equipe De louvor Por favor Olha para suas mãos agora E diga assim Meu Deus Eu preciso entender Que os mesmos resultados Que as mãos de Jesus Manifestaram São os resultados Que Jesus quer Que as minhas mãos Manifestem Você está Você está ouvindo Você está ouvindo Você está ouvindo Meu irmão Deus quer pegar As tuas mãos As tuas mãos Sem acepção De pessoas Aqui amados E não entenda Nenhuma parte Desta administração Como algum tipo De exortação Pejorativa Mas que todos Nós hoje Venhamos a sair daqui Obviamente felizes Mas inconformados No bom sentido Dessa expressão Inconformados Com a nossa situação atual Podemos até dizer Senhor Mas olha só Pastor Ô profeta Tu foi falar Com a mulher Ela ficou curada Sem tu orar Gente me desculpa Mas eu quero mais Eu não vou terminar O dia de hoje Sem pedir a Deus mais Eu quero mais Um são queridos Ah mas pra que Tu quer isso? Porque a criação Geme pela manifestação Dos filhos de Deus Que como Jesus Se manifestarão Então é dia É hoje De nós abandonarmos Toda a meninice Amados Pra podemos acessar Um novo nível de fé Diga um novo nível De fé Vamos sair do raso Gente Que cada um Agora pergunte Pra si mesmo Pergunta pra você mesmo Tipo eu perguntando Samuel Há quanto tempo Tu tá na fé? Há quanto tempo Tu conhece Jesus? Há quanto tempo Tu conhece a Bíblia? O apóstolo Paulo Diz assim Devido ao tempo decorrido Nós já Vocês Ou nós Devíamos ser Mestres E quando falam em mestres Não é só na letra Mestres na manifestação De Deus Veja que Paulo Paulo ele não andou De fato com Jesus Mas ele conseguiu Avançar além Do que os discípulos Os apóstolos Da primeira classe Caminharam Quem você vai ser Eu não estou dizendo Que Deus está chamando Agora todo mundo Pra ser pastor Até porque isso É contrário a Bíblia Porque a Bíblia diz Que uns ele chamou Pra apóstolos Outros pra profetas Outros pra evangelistas Outros pra pastores Outros para mestres Mas uma coisa é certa Jesus Chamou Toda a igreja Pra sermos Parecidos com ele Pra manifestarmos Os sinais Estes sinais Hão de seguir Todos os que creem Não está falando De pastor Não está falando De profeta Esses sinais Quais Expulsar demônios Impor as mãos E as pessoas Serem curadas Você está ouvindo Essa palavra Diga amém Amém Essa palavra sim É pra nos incomodar Nessa noite Por que eu estou Pregando isso hoje Estou compartilhando Meu coração Gente Amanhã eu vou fazer 45 anos Queridos Mas eu quero entrar Nessa nova estação Na minha vida Recebendo mais de Deus Os meus 45 anos Agora Eles não podem ser Igual aos 44 Eu preciso Buscar mais Pra receber mais Pra poder manifestar mais Porque eu não posso Dar aquilo que eu não tenho Então esse ano Eu quero ser Sim Eu quero ser mais santo Eu quero ser mais parecido Com Jesus Eu quero manifestar Mais da presença dele Não só de ação Mas de reação Que as pessoas Do trânsito Vejam Mesmo sem me conhecer Como é que Esse mecânico reconheceu Se eles nunca tinham falado Que eles eram cristãos Foram as atitudes Eu acho que foi Mude Que disse isso Se eu estou errado Alguém sabe me corrija Falando que De 100 pessoas De 100 incrédulos De 100 incrédulos Ou seja Pessoas que não conhecem Jesus Pessoas que não conhecem A Jesus 99 Para um Vai ser A contagem Um Somente Lerá a Bíblia Os outros 99 Lerão O cristão De 100 incrédulos Um só Vai ler A Bíblia Tipo Encontrou uma Bíblia E vai ler Vou ler Isso aqui Um só Os outros 99 Vão ler O cristão Ou seja Cada um De nós O que nós temos Para oferecer Para as pessoas Gente Um Jesus Que nós não Servimos de verdade Uma Bíblia Que nós não Conhecemos De verdade Que vem uma coisa Tem um texto Muito forte Amados Abra sua Bíblia Aí Em Salmos 151 Salmos 151 Irmãos Não procura Não tem Esse Salmo De duas Uma Ou nós somos Muito distraídos Ou nós não Conhecemos A Bíblia Ou as vezes Nós estamos Muito distraídos E as vezes Aí perdemos O movimento Do Espírito Santo Ou a gente Não conhece De verdade A Bíblia Alguns já olharam Para mim E fizeram assim Salmos 151 E eu não estou Querendo fazer isso Para humilhar Ninguém Gente Porque talvez Se eu estivesse Sentado aí Eu ia pegar Minha Bíblia Amor Amor Daquele Que tudo Criou Não 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 Sabe o que passou Eu vi que eu estava procurando Estava procurando uma outra passagem aqui Passou até para lhe dizer aqui Que Deus Também me falou Talvez Talvez eu Talvez eu Eu fosse Procurar Isso seria distração Da minha parte Porque é óbvio Que eu sei que não tenho 151 Então eu não fiz isso Para deixar ninguém constrangido Mas que nós fiquemos Constrangidos Sim E venhamos a dizer Senhor Mantenha a minha mente Realmente conectada Não me deixa distrair Deus Eu quero tudo Eu quero tudo Que o Senhor tem Porque as vezes Essa distração do culto Ela pode refletir lá fora Numa distração Que possa trazer Uma desgraça Para a nossa vida Mas as vezes Uma traição conjugal As vezes Tocar naquilo que não pode Ouvir aquilo que não deve Para nós passarmos Para um novo nível De unção Para um novo nível De fé É necessário mais Da nossa parte Já engordou mais O Heitor Quanto Ele está comendo direitinho Até carne e fruta Ele não comia carne Tipo Quase nunca 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 Gente Ele não comia Nenhum tipo de carne Nenhum tipo de proteína Até isso Ele come agora Gente Come feijão Lentilha Frango Massinha Coisas que ele não comia Gente Olha só Ele foi um caso A gente não orou Deus só me revelou Que ele ia curar Uma criança Vamos todos Acessar esse nível Gente De fé De unção Vamos todos Ficar de pé Então em nome de Jesus Entenda que Deus Hoje Colocou todos nós Aqui na parede E perguntou Onde é que vocês Querem enxergar Vocês querem viver Com a promessa Dos 20 mil Ou vocês querem Enxergar os 20 mil Você quer ser Aquele que vai promover Os 20 mil Ou aquele que o diabo Vai usar Para impedir Os 20 mil Nós temos que falar Real aqui Amados Nós estamos Na presença De Deus É um ambiente Profético Muito sério Queridos Sabe que nós Saímos de lá Hein Mateus E tinha Junto conosco Um rapaz Que ministra louvor Pelo Brasil Afora PA O apelido dele E junto com ele Tinha um outro rapaz Esse outro rapaz Ele estava Bom O PA A mesma coisa Ele estava impactado Ele escreveu Até na minha postagem Pastor Eu fui muito ministrado O Mateus Diz que ele chorava Muito vendo aquelas curas E é um homem Que roda o Brasil inteiro Em cultos E ministérios O rapaz Que estava com ele Ele disse assim Me desculpa Eu dizer uma coisa Pastor Mas tem uma coisa Que me incomodou No seu culto Eu disse Fala querido Como é que as pessoas Conseguiram sair De um culto desses Nós temos que estar Todos Todos agora Lá dentro da igreja Glorificando Exaltando Porque isso que nós vimos Hoje nesse culto Não é normal Não é normal E é por isso que Às vezes Nossos cultos aqui São mais extensos Amados Porque o que Deus Está fazendo aqui Não é normal Não é normal Gente Não dá pra seguir Uma liturgia Nós vamos cantar Três musiquinhas Aí nós vamos ter Ofertinha Aí as crianças Vão pro ministério Infantilzinho Porque aqui tem poder Amados É complicado você Estar num Num mover desses Simplesmente assim Cinco minutos Três minutos Dois minutos É muito difícil Eu peço que você Se sensibilize a isso Pra que você possa Receber da totalidade Do que Deus tem Pra sua vida Não lute Contra aquilo Que Deus está fazendo Não lute Contra aquilo Que Deus está fazendo Porque se nós Realmente pretendemos Passar a eternidade Com Jesus Queridos É melhor nós entendermos Que a eternidade É mais do que Duas horas e meia Amém amados Amém Os discípulos Só puderam E de fato Exerceram Esse novo nível Quando eles entenderam Que o mergulho Que eles davam Tinha que ser mais profundo Nosso mergulho Olha pra pessoa Que está ao salário Diga O teu mergulho O meu mergulho Precisa ser mais profundo Precisa ser Mais Profundo Até a próxima Obrigado.